Atenção, atenção, Granada, vai fechar a contratação de Matias Arezzo nas últimas horas do mercado de transferência, promessa de apenas 19 anos, ele é uruguaio e joga no River Plate de Montevideo, é o principal jogador da equipe uruguaia, ele é um dos grandes destaques do futebol sul-americano, jogador das divisões de base do uruguaio, ele veste a 9 do River Plate, ele é atacante, centro-avante, tem mobilidade também para o Brasil, para sair fora da área, ele é apelidado de búfalo pelo porte físico, especulavam-se que o Atlético de Madrid iria fechar a contratação de Matias Arezzo, porém, não vai vingar a contratação e ele irá para o Granada por 5 milhões de euros, Douglas Matias Arezzo jogará a La Liga, Granada luta pela permanência na primeira divisão espanhola, jogador muito promissor, o Arezzo, e agora terá a missão de salvar o Granada do rebaixamento para a La Liga Smart Bank, Matias Arezzo agora cumprirá seu sonho de jogar na Europa, ele é um dos grandes destaques do futebol das Américas, apenas 19 anos, e agora jogará no futebol espanhol, e ele é muito talentoso, fique de olho em Matias Arezzo, tchau! Tchau! Tchau!